Bom dia, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma audiência pública. Declaro aberta a sexta audiência pública de 2021 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A ser realizada no dia 2 de dezembro de 2021, às 10h30, de forma sempre presencial, na sala 1809, por meio de plataforma Zoom, com forma edital devidamente publicada para fins de apresentação e esclarecimento das contas de gestão do Poder Executivo e do Tribunal de Contas, na forma seguinte. Oficio número 15 de 2021 do Poder Executivo encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Oficio 16 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em relativo ao exercício de 2020 e relatório das atividades do Tribunal durante o exercício de 2020. 2020. Quero registrar a presença dos senhores deputados, aqui o deputado Luiz Paulo, registrar a presença das autoridades, está aqui o secretário Nelson Rocha, e aqui eu não vi mais ninguém que não entrou aqui na sala. Então, dando início aos trabalhos, quero passar a palavra ao secretário para que ele possa fazer a apresentação das congestões do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 31 de dezembro de 2019. Com a palavra ao secretário... 20. É, mas colocaram aqui 19. Não é, mas está errado. A gente puxa a orelha do assessor. Então, é 20. Para fazer o encerramento do exercício de 2020, com a palavra ao secretário Nelson Rocha. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Luiz Paulo, e mais autoridades presentes. Na realidade, a gente não vai fazer uma apresentação das contas, até porque elas já foram encaminhadas, e eu vim aqui apenas para ratificar o nosso entendimento quando nós já fizemos a defesa das contas no Tribunal de Contas do Estado. E, em função disso, até o Ministério Público, naquela ocasião, reviu o seu voto, dando pela aprovação das contas, mas, apesar disso, as contas acabaram sendo rejeitadas pelo plenário. Na realidade, foram quatro itens que motivaram o parecer do Tribunal de Contas, e todos eles, no nosso entendimento, eles são de matéria de interpretação jurídica e não necessariamente de contas. O primeiro tópico diz respeito ao não cumprimento da Lei Federal 12.858, que é a destinação para a área de saúde dos recursos provenientes do pré-sal. a PGE ajuizou uma ADIM, uma adição direta de inconstitucionalidade no STF, que ainda está por ser julgada, mas esse posicionamento foi o que o governo do Estado, a sua gestão, acabou adotando. Isso não comprometeu de forma nenhuma o índice da saúde, mas, de qualquer forma, o entendimento do Tribunal foi nessa direção. E o nosso entendimento é exatamente ao contrário, exatamente porque se trata de uma interpretação jurídica que sequer foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A irregularidade 2, de respeito à questão da utilização do Fundo de Combate à Pobreza para a incorporação nos índices de educação, enfim, essa decisão, até o final de 2020, ela não tinha se apresentado quando era para a composição do Fundeb. Em dezembro de 2020 é que houve um entendimento, era algo que não estava pacificado, uma lei que é a Lei 14.113 de 2020, que de alguma forma definiu os critérios adotando. Então, a partir de 2021, passou a se adotar também a inclusão do FECP como base de cálculo para a base de cálculo das receitas que compõem o Fundeb. Então, em 2020, não existia essa obrigatoriedade, só a partir do finalzinho, de dezembro de 2020, quando saiu a lei que foi implementada a partir de 2021. Então, o nosso entendimento também é que não existe a irregularidade para esse caso. Os itens 3 e 4, praticamente, eles se confundem, haja vista que no item 3, diz o Tribunal que o Governo do Estado não promoveu a desvinculação dos recursos do FECP. E no item, isso no item 3, no item 4, o Governo do Estado do Rio de Janeiro não destinou os 5% dos recursos do FECP para serem destinados ao FEIS, que na realidade é a consequência do terceiro item. Então, nosso entendimento é que existe uma, primeiro, existe um conflito entre as normas e o que deve permanecer é a norma mais nova, que na realidade vai ao encontro do que adotou o Governo do Estado, que é a emenda constitucional 93 de 2016, que desvinculou em até 30% as receitas oriundas de multas, taxas, impostos. Essa foi promulgada em 2016, quando o anterior, que o Tribunal tem entendimento que deveria vincular, ela é de 2010. Então, a nosso juízo é o entendimento, inclusive, também do Ministério Público, a norma mais recente que deve sobressair, deve-se sobressair sobre a mais antiga. Portanto, não há, no nosso entendimento, nenhuma matéria que possa, na realidade, promover a rejeição das contas. Haja vista que, como eu disse anteriormente, trata-se de interpretações jurídicas e não efetivamente das contas e das irregularidades apresentadas. O nosso entendimento é que são apenas de matéria jurídica, de interpretação, então não caberia a rejeição proposta no parecer final do Tribunal de Contas. Então, por isso, na realidade, a gente fez essa apresentação, como eu disse aqui anteriormente, que acabou culminando com a revisão do voto do Ministério Público lá na Corte de Contas, sendo favorável à prestação, mas, apesar disso, o Tribunal acabou entendendo, na sua maioria, não por unanimidade, mas na sua maioria, de que deveria ter a rejeição. Então, o nosso objetivo aqui é, basicamente, abordar essas questões das irregularidades apresentadas pelo Tribunal e que nós discordamos, o nosso entendimento é que não deveria ser motivo, já que haja vista que trata-se apenas de interpretação jurídica. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Eu quero registrar a presença do senhor Jurandir Lemos, controlador do Estado. Agradeço, senhor secretário, pela apresentação das contas executivo. Eu quero passar a palavra agora para o doutor Marcelo Langelli, acho que ele está online, para que possa fazer a apresentação das contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, relativo ao exercício 2020, relatório das atividades do tribunal durante o exercício 2020. Senhor Marcelo... Nós vamos discutir, senhor presidente, contrapor, depois que os dois apresentarem? Sim, sim. Então, só queria saber... Então, vou franquear a palavra primeiro aos membros da comissão, depois aos outros deputados que queiram fazer uso da palavra. Bom dia, bom dia, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, demais autoridades, demais presentes. Então, a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do fundo, do FEM. O que acontece? Eu vou falar exatamente sobre a prestação, né? Tem também que é a minha competência, né? Eu sou o coordenador de contabilidade e o voto, né? No caso, tanto da prestação de contas do tribunal, quanto da prestação de contas do FEM, né? Foi pela regularidade das contas, né? Foi dada quitação plena, né? Aqui no plenário, pela... Por todos os responsáveis, né? Por todos os ordenadores de despesas. Então, a regularidade, quitação plena, né? Os responsáveis, eu não tenho muito, assim, o que acrescentar, né? Eu estou de pleno acordo com o voto, né? Enfim, todos os balanços estão de acordo, toda... Toda... E aqui, né? Estou aqui com o parecer aberto, inclusive, né? Todos os balanços, né? Seja o balanço orçamentário, patrimonial, financeiro e a DVP, fluxo de caixa, representam adequadamente, né? Todos os pontos relevantes às posições patrimoniais e financeiras em 31 de dezembro de 2020. Então, né? Se tiverem alguma dúvida com relação à prestação de contas, né? Que é da minha competência, né? Como coordenador de contabilidade e finanças. Eu fico à disposição, tá? Para a gente poder estar conversando. A princípio, eu estou de acordo com o voto. Tanto da prestação de contas do tribunal, quanto da prestação de contas do FEM. Por enquanto, não tenho nada a acrescentar. Obrigado, doutor Marcelo. Quero resistir à presença do deputado Marcos Mille e do deputado Márcio Pacheco. Agora, eu quero franquear a palavra, senhor deputado, se queira discutir as contas da gestão do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu desejo. Primeiro, orador escrito, nome do deputado Luiz Paulo. Eu queria registrar, senhor presidente, que nós estamos discutindo as contas e ainda não votando. Sim. Não estou falando aqui de voto. Eu ouvi com atenção a exposição do secretário Nelson Rocha, em defesa das contas, abordando os quatro pontos principais e colocando que eles seriam questões de interpretação jurídica. Discordo profundamente de vossa excelência. Vamos lá. Vou começar de trás para frente. Por acaso, ou não, eu sou autor, junto com o deputado Gilberto Palmares, da lei que criou o FEIS, Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Um dos maiores dramas do nosso Estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana. Tanto é verdade que o meu companheiro aqui, presidente da CCJ, em recente discurso, em recente discurso em plenário, falou que o governo do Estado desejava, tive até uma discordância temporal, investir em um quinquênio para construir 30 mil habitações. O que eu acho ótimo. Tomara que se consiga. E parte desses recursos virão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Quando nós criamos a lei, deputado, secretário Nelson Rocha, esse percentual era 10 pontos percentuais, não era 5. E os governos não investiam. E o tribunal tinha uma posição flexível de dizer que o percentual estava fixado, mas não falava em punição. Em 2019, quando assumiu o governo do Estado, o senhor Wilson Witzel, de triste memória, ele não cumpriu esse requisito. E nós promovemos, nós, o Parlamento, um acordo com o Executivo, patrocinado, inclusive, pelo presidente da Casa e o nosso deputado Márcio Pacheco, líder do governo, de reduzir essa alíquota de 10 para 5 pontos percentuais, de caráter obrigatório, está escrito no texto, e se não cumprisse, passível das contas serem registradas. Então, não cabe aí nenhuma interpretação jurídica. O tribunal fez aquilo que a lei determina. O tribunal de contas não interpreta a lei. Ele tem que cumprir a lei. Quem legisla é o Parlamento. Aliás, não só o tribunal de contas, o tribunal de justiça também. Bom, então, não é, no caso dos 5%, questão de interpretação jurídica. É cumprir. Se cumpre, as contas são aprovadas. Se não cumpre, as contas são rejeitadas. E 5% de quê? Do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E não é investimento significativo. O senhor sabe, melhor que eu, que, quando o fundo atingir 5 bilhões por ano, que ainda não atingiu, será muito positivo. E teremos aí 250 milhões para habitação, que não é nenhum recurso excepcional. Então, essa é a primeira questão, que, por mais que se tervergize sobre essa questão, não há saída. É claro que o governador atual não foi quem fez este acordo. Foi o governador anterior. Mas está no texto da lei. E aí não está se discutindo o governador, está se discutindo a lei. Segunda questão, só cabe na cabeça de quem quer interpretar a lei de forma obtusa, que você, por lei ordinária, pode alterar a destinação do que está previsto na Constituição do Estado, de investir 2% na Farpergem Ciência e Tecnologia das Receitas. Só cabe na cabeça de quem não tem a mínima noção do que seja uma hierarquia das leis. E também não foi o atual governador. Mas o governador anterior aprovou uma lei nessa casa, tirando 30% da FAPERG, da FAPERG, do FECAM, do FEIS, do FAF, etc., etc. E, da FAPERG, especificamente, o fez por lei ordinária. Entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, aqui no TJ, e ganhamos. Evidente. O governo recorreu, e o Supremo também decidiu. E o governo não cumpriu esses 2%. Se a inconstitucionalidade foi deflagrada, não existe direito adquirido em questões de inconstitucionalidade. Então, esse é um quesito também obrigatório que não foi cumprido. É claro, falar da interpretação da DIC, não decidiu, da Lei Federal 358, é admissível. Mas, em relação a esses dois pontos, não há o que se dizer de interpretação jurídica. Por isso, o voto do tribunal está correto, no meu entendimento. Não há o que divergir do voto do tribunal. Então, eu quis fazer o contraponto com o V. Exª, porque chegar na hora da votação são outros argumentos a mais, mas só em relação à sua preleção. Mais algum deputado que queira fazer uso da palavra? Eu só quero... Com a palavra, líder do governo, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu quero fazer apenas duas considerações. Primeiro, ressaltar que o vosso parecer tem tecnicidade, ele acolhe uma importante consideração feita pelo Ministério Público de Contas. Esse é o primeiro, sem adentrar nas especificidades técnicas, o órgão do tribunal de contas, ele nos instrui e o Ministério Público de Contas nos auxilia ainda, baseado no fato de que o governo apresentou a época as importantes considerações que certamente levaram o Ministério Público de Contas a dar o parecer prévio favorável. Óbvio, a Casa nos cabe aqui fazer uma avaliação do entendimento e eu li com atenção o vosso voto e quero dizer que tem muita clareza. e eu quero chamar atenção para uma outra questão. E aí me cabe, obviamente, uma pontuação, uma ponderação política do processo. Nós estamos falando aqui da aprovação ou rejeição das contas de um governador que encabeçava uma chapa e que foi impeachment. Obviamente, isso não pode ficar fora desse debate. Essa avaliação precisa ser feita por essa Casa. Mas também há uma observação a ser feita. o vice-governador que hoje é o governador não pode ser punido por essa intervenção política. Ele fazia parte da chapa, mas não tem absolutamente nenhuma responsabilidade no impeachment que foi colocado sobre o titular da chapa. E, portanto, a necessidade imperiosa de acompanhar no meu entendimento a orientação do Ministério Público de Contas se dá também por justiça. Porque o vice-governador à época, Cláudio Castro, numa ou duas oportunidades, assume o governo. Assume o governo em viagens do governador Wilson Witzel. Esse sim, e eu não quero aqui discutir o mérito porque ele ainda está sendo julgado pela justiça pelo que lhe convém. agora, politicamente, ele já foi julgado. Ele foi impeachment. Mas o governador Cláudio Castro, não. Nem como vice, tão pouco como o governador. Então, a necessidade da aprovação das duas contas também se dá por justiça. Porque, se não fizermos isso, reprovarmos as contas do governador Wilson Witzel, levaremos uma injustiça gravíssima contra quem não tem culpa, que era o então vice-governador e que, por conta de uma ausência ou duas do governador Cláudio Castro, assumiu o governo mesmo sem ter emitido nenhum ato administrativo. Na época, apenas como vice-governador. Então, para proteger essa, no contrário de toda e qualquer injustiça, acompanhando o Ministério Público, protejo aqui quem não tem absolutamente nada a ver com esse processo político que nós enfrentamos na Casa. Ele, obviamente, será levado a plenário. Esse caso será levado a como aprovar as contas de quem foi impeachment. Essa discussão é política. Mas eu quero dizer, mas como não aprovar se dentro da chapa estava quem não tem culpa e que hoje governa o Rio com muita seriedade. Por isso, eu quero apenas refletir, fazer essa reflexão antes de exarar o voto com vossa excelência. Sr. Presidente, pela ordem. Obrigado, novo deputado Márcio Pacheco. Pela ordem. Passo a palavra para o deputado dos pão. Sr. Presidente, talvez o deputado Márcio Pacheco retardou-se um pouco a chegar. Nós não começamos a discutir as contas. Eu não exarei voto nenhum e nem consideração nenhuma. Eu simplesmente fiz aqui uma objeção à preleção do Nelson Rocha que disse que os quatro quesitos considerados pelo Tribunal de Contas eram meramente jurídicos. Eu mostrei que pelo menos dois deles não tinham nenhum mérito jurídico. Tinha mérito um do texto da lei que vossa excelência inclusive negociou quando reduziu de 10% para 5% lá no governo Wilson Witts e o outro a decisão de inconstitucionalidade já dado pelo Supremo que tem que cumprir os 2% da Constituição Estadual de Investimento na FAPER. Até porque na hora de discutir as contas serão entre nós deputados. Eu não estou discutindo as contas só fiz a objeção. Na hora que for votar as contas minha argumentação será absolutamente distinta da que eu fiz. Eu só obstaculei a fala dele mais nada. Só queria fazer esclarecimento. na verdade eu acompanhei aqui também o Márcio ele ele quis só fazer uma explanação ele sabe que as contas vão ser voltadas posteriormente. não tem necessidade eu compreendo a forma como o deputado Luiz Paulo colocou posso dar título de informação agora já para o exercício de 2021 a contabilidade a CEPLAG ela já na realidade segregou a questão do fundo o FEIS isso vai mitigar esse tipo de problema que foi relatado aqui então a gente de alguma forma tem a possibilidade de é o aperfeiçoamento que vem se dando a cada a cada ano e eu acho que de alguma forma a gente sempre aprende também com mesmo que porventura a gente discorde da posição do Tribunal de Contas a gente aprende com com os posicionamentos e a gente avança a administração pública avança também nesse sentido então só a título de informação mais aqui não tem mais nada a acrescentar pergunto as demais autoridades se gostaria de fazer uso da palavra não então nada mais devendo tratar quero agradecer a presença de todos dando por encerrada a presença da audiência pública é afirmando a convocação dos senhores deputados membros dessa comissão para reunião em ato de seguida com finalidade de discussão e votação dos pareceres emitidos em prestação de contas exercício 2020 do Poder Executivo Estadual do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro dessa forma me despeço cordialmente das autoridades presentes solicito os deputados membros dessa comissão que permaneçam conectados para iniciarmos em seguida a nossa reunião eu queria fazer uma questão de ordem que está marcado para medir 30 eu quero submeter aos deputados fazer uma questão de ordem para ver se a gente possa antecipar a nossa reunião que seria para medir 30 se a gente pode dar início agora o senhor acha deputado Luiz da minha parte seu presidente não há problema nenhum deputado Marcos Bílian concordo deputado Pacheco concordo então vamos embora eu estou com a vida para mim é tanto fácil perder agora em meio de meio perder as 11 em meio de meio haver um número regimental sobre proteção de Deus declaro aberto os trabalhos para nossa reunião extraordinária de 2021 da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle a ser realizada do dia 2 de dezembro de 2021 BDI-6 no caso antecipou com autorização dos deputados para 11 horas e 5 minutos de forma sempre presencial na sala 1809 por meio de plataforma Zoom conforme o edital devidamente publicado com a seguinte ordem do dia ofício número 15 de 2021 do Poder Executivo que encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 ofício 16 de 2021 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício de 2020 e relatório das atividades do Tribunal durante o exercício de 2020 registrar a presença da deputada Zeytan quero agradecer a participação dos senhores deputados já falei aqui quero ressaltar que foram enviadas com antecedência deputado Guilmar também quero ressaltar que foram enviadas com antecedência cópias dos pareceres de todos os membros dessa comissão pelo que irei ler apenas a conclusão do parecer como sou relator passo a presidência para o deputado Márcio Pacheco para que eu possa relatar os pareceres as proposições da pauta o presidente então o relator passo a palavra para o relator deputado Márcio Canella para emitir o seu parecer é ofício 15-2021 do Poder Executivo que encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 trata-se da prestação de contas da gestão do CEP do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro Wilson José Witzel 0101-2020 a 28-08-2020 e Cláudio Bonfim de Castro da Silva 29-08-2020 a 31-12-2020 referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020 analisadas conjuntamente pelas razões amplamente expostas no parecer e de acordo com os precedentes adotados por esse parlamento em casos análogos ressaltando que o doutor parecer do Tribunal de Contas também analisou as contas de 2020 de forma única indivisível mantendo sua conclusão em bloco para ambas gestões não cabia nessa casa dividir a tal análise em julgamento separado ademais ressalto que as questões que levaram ao impeachment do governador Wilson Wittson não são alvos da análise de apuração na presente proposição tendo sido devidamente levantadas e sobrepesadas no julgamento realizado pelo Tribunal de Contas misto diante disso não podemos analisar as contas de 2020 sem considerar os aspectos excepcionais inerentes do regime de recuperação fiscal a grave crise econômica decorrente da pandemia Covid-19 pois a crise econômica enfrentada pelo Estado não é resultado somente da má gestão de um governo e sim um conjunto de fatores que se agravaram exponencialmente com a pandemia tais fatores apontam a forma inquestionável para a excepcionalidade das medidas adotadas pelo gestor público e não podem ser desconsideradas na análise das contas a exemplo de contas aprovadas nessa casa nos mesmos moldes diante dos argumentos aduzidos bem como as razões apresentadas no parecer do douto Ministério Público de Contas com a devida vênia do parecer prévio do colheio no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apresenta o parecer favorável concluindo por projeto de decreto legislativo para que a aprovação das contas de gestão dos chefes do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2020 esse é o parecer senhor presidente questão de ordem presidente questão de ordem presidente questão de ordem deputado Luiz Paulo senhor presidente queria ponderar a vossa excelência e ao nosso digno relator deputado Márcio Canella aliás a dupla de Márcios comandando aqui a sessão a seguinte questão eu gostaria que o plenário da comissão de orçamento pudesse se manifestar primeiro se as contas devem ser votadas de forma única ou de forma separada depois de decidida essa questão porque eu tenho discordâncias com o relator aí a gente vai votar no mérito das contas então a questão de ordem que eu faço é porque eu quero sustentar que as contas sejam separadas e eu quero a decisão do pleno se a minha posição está certa ou está errada ok eu quero submeter então ao plenário a questão de ordem deputado diz Paulo eu o meu encaminhamento posso votar deputado diz Paulo o meu encaminhamento é que as contas sejam votadas juntas não mas olha só não é eu estou encaminhando para cada um votar não 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 foi a questão de ordem que eu fiz eu fiz a questão de ordem se as contas podem ser votadas juntas ou separadas e no caso se a minha questão de ordem se aceita eu quero sustentar as contas separadas para depois votar eu fiz uma questão de ordem eu também entendi mas olha só presidente eu vou repetir os senhores são experientes eu fiz uma questão de ordem questão de ordem não se vota mas eu pode ser votado eu não quero rejeitar a questão de voto da excelência eu quero colocar submeter mas aí eu quero sustentar primeiro ok então está acolhida a questão de ordem depois eu só voto é porque se eu não sustentar eu só entendi eu não quero rejeitar a questão de ordem de vossa excelência por delicadeza ok está acolhida a questão de ordem de vossa excelência pode sustentar deputada Zé em relação a isso eu por exemplo defendo que seja feito de forma junta porque já teve um precedente lá atrás na época da Benedita com o Garotinho que essa discussão foi feita ok e foi votada de forma única pois é mas eu vou depois o senhor quer fazer a defesa eu quero fazer a defesa que eu vou falar nos precedentes deputado e eu vou defender também porque que tem que ser junto deputado Luiz Paulo para defender eu não vou me respaldar em archologia eu vou me respaldar em precedentes primeiro não há no estado do Rio de Janeiro nenhum precedente porque o governador Wilson Witzel caçado pelo parlamento fluminense pelo tribunal especial misto é o único no Brasil se é o único do Brasil não tem precedente nos parlamentos estaduais não tem precedente porque é diferente de tudo Benedito e Garotinho nenhum dos dois foram caçados simplesmente um deixou o governo para ser candidato e o outro assumiu questão totalmente distinta precedente existe no tribunal de contas da união desde 2016 quando o tribunal de contas da união mandou seu parecer ao congresso nacional separando as contas da presidente Dilma Rousseff de 1º de janeiro a 15 de maio de 16 do senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia de 12 do 5 de 16 a 31 do 12 de 16 então o único precedente que tem é no tribunal de contas da união as contas foram separadas o tribunal de contas do estado votou votou de forma separada as duas contas as contas do senhor Cláudio atual governador e do senhor Wilson governador cassado o Wilson vice de 1 do 1 de 20 a 28 do 8 de 20 e do senhor Cláudio Castro de 28 de 8 de 20 a 31 do 12 de 20 olha precedente está no TCU separação das contas da presidente Dilma do presidente Michel Temer e a posição do TCE aqui foi pela separação também ele fez dois votos que tem os pontos coincidentes mas são votos distintos além do mais contas de gestão não analisa não analisa questões de corrupção ela analisa índices e analisa se cumpriu os dispositivos legais por exemplo deputado Márcio Canela nenhuma conta vai analisar se teve caixinha de propina para pagar restos a pagar nenhuma conta examina e teve teve sim senhor tanto é que o ex-governador foi cassado e no tribunal pleno por unanimidade unanimidade nenhum desembargador votou contra isso não aparece nas contas corrupção não aparece nas contas e ainda não é um precedente deputado Ezeidan mas vossa excelência votou não me lembro como deputado Márcio Pacheco votou deputado Márcio Canela votou eu aqui na comissão de orçamento veio a conta do tribunal do tribunal de contas do estado comparecer pela aprovação o relator não me lembro quem foi quem era o presidente da época deputado Márcio Canela também votou pela aprovação e eu apresentei o voto divergente contrário às contas não pelos índices porque o presidente era réu confesso era réu confesso como é que eu ia aprovar as contas de um presidente tribunal que veio a público e no ministério público dizendo o que ele fazia de irregularidade lá irregularidade sinônimo de crime senhor presidente e aqui aqui na comissão de orçamento foi aprovada a rejeição da conta do senhor Jonas e o plenário também aprovou a rejeição então dito isso ao precedente do TCU e há o voto do tribunal tribunal aqui não votou uníssono ele votou duas contas dividido em dois períodos deputado Márcio Pacheco ainda há pouco ele fez menção e eu concordo com ele que as contas do Cláudio Castro na época do Wilson Witt ele era vice evidentemente na época do Wilson Witt a caneta não era dele olha então a separação das contas em dois votos distintos não faz o voto em um macular o voto do outro olha pode-se votar pela aprovação das duas coisa que eu não farei pode-se votar para rejeitar uma e aprovar a outra ou pode-se votar para rejeitar as duas são duas votações distintas uma não contamina a outra aí alguém pode dizer assim ah mas o vice-governador Cláudio Castro no período do governador Wilson Witt foi governador foi governador por um dia esse argumento no meu entendimento é absolutamente pífio ninguém pode ter contas rejeitadas porque foi governador por um dia e não assinou ordenação de despesa se ele não for se ele não for ordenador de despesa não pode ter contas rejeitadas aí eu queria deputado os dois presidentes o real e o momentâneo o que diz o relatório do tribunal de contas das contas 2020 as folhas 17 de um total de 551 relevante mencionar também que eventuais substituições na chefia do poder executivo de caráter temporário em face da simples vacância efêmera sem a prática de atos de governo pelo substituto substituto não são consideradas para fim de apreciação e emissão de parecer prévio na presente prestações de contas o que está dizendo o tribunal que a eventual substituição do Wilson Witz efêmera por uma vacância de uma viagem não o tribunal não considera que isso contamine a conta do seguinte então todas as razões nos levam para sustentar que que possamos votar as contas de forma separada além do mais no mínimo no mínimo para ser benevolente soa estranho que um governador caçado por crime de responsabilidade e com ações em tribunais criminais possa ter suas contas aprovadas então seu presidente fiz a sustentação que devia agradeço o deputado quer sustentar ou apenas vai zero voto eu vou fazer uma breve sustentação baseada na sustentação que fiz há pouco peço até desculpas porque acabei me antecipando na discussão das contas a luz que disse o deputado Luiz Paulo repito o parecer do tribunal de contas ele é instrutivo a votação ela é da assembleia legislativa e com toda vênia deputado Luiz Paulo defende muito bem o seu posicionamento mas não pensa assim o ministério público o ministério público não pensa assim o governador Cláudio Castro assumindo um dois uma semana responderá sim ou poderá responder por inelegibilidade ou outras questões caso as contas do governador Wilson Witz sejam rejeitadas porque assumiu pode entender assim o ministério público e eu quero repetir a fala que disse o governador Wilson Witz respondeu politicamente um processo e foi empitimado não há que se discutir isso essa votação foi feita na casa politicamente o deputado Luiz Paulo muito sabiamente respondeu por unanimidade salvingando aqui na casa por 69 votos e depois no plenário no plenário pleno pelo total de votos do plenário então por óbvio não há que se discutir a questão do que se define os motivos pelo impeachment do governador Wilson Witz mas não pode ser colocado no mesmo bojo o vice-governador Cláudio Castro que em tempo assumiu o governo e repito o ministério público de contas fez uma apreciação das contas dando parecer favorável e eu além desta questão que vou defender aqui no meu voto junto com o deputado do relator deputado Márcio Canella repito o governador o vice-governador Cláudio Castro não pode nesses termos responder por uma imputação política grave que foi feita ao governador Wilson Witz e é por esta razão por entender o caráter instrutivo e não determinativo do tribunal de contas e sabendo do risco grave que corre o governador Cláudio Castro por conta de uma injustiça que pode vir que pode recair sobre ele é que eu solicito ao plenário ao presidente que vote as contas conjuntamente as duas juntas então vai submeter submetendo ao plenário que vote em votação como vota o deputado relator te acompanho deputado Marcos Miller conjuntamente deputado Azeidan conjuntamente deputado Eleomar separado separado um, dois, três, quatro votos a dois só uma declaração de voto deputado 30 segundos eu só para esclarecer que a menos que as regras no poder judiciário tenham mudadas o ministério público tem um órgão de contas e o órgão de contas do ministério público a decisão que vale é do plenário do tribunal e aqui na casa politicamente que vota as contas que vale a decisão do plenário também o ministério público não julga o ministério público acusa eu duvido que qualquer corte do judiciário condene por improbidade um governador que substituiu outro em vacância por 24 horas em consonância com o próprio voto do tribunal de contas que diz que isso não macule nada só fiz a declaração de voto o deputado Anderson Moraes apontou o voto para a votação conjunta então 5 votos a 2 vossa excelência vai emitir mais o voto ou devolva a presidência não agora vai votar as contas então voto coloca em votação as contas agora é o senhor presidente retoma a palavra não aqui é em discussão aparecer ao ofício 15 de 2021 do poder executivo temos 2 votos sobre a mesa o do relator e o voto divergente deputado Luiz Paulo eu gostaria de sustentá-lo então com a palavra deputado Luiz Paulo deputado relator já fez a defesa do voto primeiro presidente deputado Márcio Canella agradecer por ter aceito a minha questão de ordem onde fui derrotado por 5 junto com o deputado ele marcou ele por 5 votos a 2 nós somos democratas sabemos perder deputado e raramente ganhar mas faz parte do parlamento é isso ganha a maioria eu queria sustentar da seguinte forma eu fiz os votos escritos porque achava eu que se a gente separasse as contas seria até fácil no meu entendimento ter algum fundamento para aprovar as contas do senhor Cláudio Castro que não fosse a proporcionalidade o governador Wilson Witzel em números redondos governou em 2020 8 meses e o outro governou 4 então na proporção a maior responsabilidade é quem governou mais tempo e muitas vezes depois de 8 meses quem entra também não consegue mudar os rumos porque não é fácil você inventar investimentos depois de passar 8 meses no governo bom mas não quis o plenário da da comissão de orçamento separar as contas aí deputado Eliomar não tem argumento possível que me faça votar favorável as contas onde se juntou dois governadores que podiam ter tido as contas separadas e o primeiro foi caçado por crime de responsabilidade e eu com a deputada Lucinha fomos um dos autores desse pedido de impeachment e o plenário nas diversas votações deputada deputada Zeida nas diversas que foram primeiro o deputado André Siliano botou em votação para saber se devia catar ou não o pedido foi 69 votos a favor e uma abstenção na comissão que eram de salva de memória 17 ou 18 membros só teve uma abstenção porque foi a ausência do deputado Joãozinho que já estava doente e depois no plenário foi 69 votos porque o deputado Joãozinho estava com covid e veio a falecer então não houve nenhuma divergência sobre essa cassação em plenário deputado Rosenweg Reis também não votou na primeira na primeira por isso que foi um por isso que foi 69 e o Joãozinho votou na primeira não votou o Rosenweg e no tribunal especial misto foi 11 votos 5 desembargadores 5 deputados e o próprio presidente do tribunal que era também e é desembargador que é o presidente TJ doutor Henrique bom como é que eu explico a população que um governador é caçado por crime de responsabilidade faço questão dizer que é crime de responsabilidade e o crime de responsabilidade está caracterizado por diversos tópicos de improbidade que essas contas estão corretas fora os processos que estão correndo no mundo do judiciário é insustentável essa posição eu gostaria até de estar fazendo um debate técnico sobre a questão da DRE que acabamos de discutir aqui nas prévias com a comissão de orçamento para 2020 que não pode ter DRE isto é desvangulação de recursos da FAPERG de 30% porque é preceito constitucional e nem no orçamento de 2020 o deputado Márcio Canella vai fazer essa previsão tenho absoluta certeza tanto o TJ quanto o Supremo já se decidiram sobre essa matéria que é inconstitucional queria estar discutindo o absurdo que é deputada deputada Zeidã eu sei que a senhora tem uma forte preocupação social a gente ter aproximadamente 5 bilhões de fundo estadual de combate à pobreza e não se investir 5% disso em habitação de interesse social se isso não é motivo para rejeitar as contas que motivo será e está escrito no texto da lei que caso não investisse as contas seriam rejeitadas foi o acordo que o parlamento fez com o executivo para reduzir a alíquota de investimentos de 10% para 5% o deputado Márcio Pacheco é testemunha ocular disso ora eu gostaria de aprofundar essa discussão mas é muito maior essa questão que da conta do senhor Wilson Witzel contamina definitivamente votando junto a conta do governador Carlos Castro por isso eu não vou até me prolongar apesar dos votos serem extensos eu podia que estar lendo os dois votos está entregue já eu não vou aprofundar porque essa questão preliminar para mim já liquida a história então eu queria aqui sustentar que nesse caso específico como as contas estão juntas eu estou apresentando dois votos porque meus votos apresentei para ser separado para depois rever aqui mas tendo visto que está tudo junto eu estou votando de forma clara e consciente pela rejeição de ambas as contas já que está junto obrigado deputado Luiz Paulo com a palavra deputado Eleomar é um voto divergente é o relator voto divergente do relator deputado Eleomar senhor presidente novo deputado Márcio Canela e demais deputados e deputadas presentes eu também vou na linha abordada pelo deputado Luiz Paulo Bom já perdemos a primeira votação que nós gostaríamos que fosse separado e foi aprovado exatamente ser tudo junto agora a minha análise quando eu debruço em cima do que foi feito falado aí pelo nobre deputado relator eu pelo menos eu não vejo por exemplo na questão da saúde vivemos um momento de aflição com a hora a opção da gestão compartilhada através das organizações sociais de um lado sem entrar em um acordo com algumas delas alguns serviços foram interrompidos e profissionais ficaram sem receber de outro governo ao invés de investir na rede própria e realizar as parcerias com unidades de saúde e hospitais situados no estado ao invés disso resolveu construir hospitais de campanha e a gente viu bem no que deu dinheiro mal investido mesmo com avisos do tribunal de conta do estado e do legislativo fatos esses que geraram a prisão do ex-governador por último ainda destaco os gastos com os investimentos das escolas para preparar para receber os alunos e gastos com auxílio tecnológico e equipamento de apoio a professores e alunos ou melhor a falta desses investimentos o governo gastou menos que o mínimo em educação 21,84% e aqui discorde frontalmente que a escolha de Sofia do governo teria sido entre a educação e auxílio aos estudantes inclusive com sua alimentação ou saúde bem este é o parecer do meu voto voto pela rejeição das contas do governador Vítcio e Cláudio de Castro diante dentre as quatro irregularidades que tratou o relatório do Tribunal de Contas quero destacar número 4 quanto a falta de investimento da gestão de Vítcio e Castro numa política de habitação no estado Vítcio já tinha conseguido aprovar na alérgia uma lei que representou um veredito um verdadeiro calote para a área deixando para lá uma dívida de mais de 1,5 bilhão de reais com a habitação de interesse social do estado ainda se seguiu descumprindo com a lei e deixou de aplicar recursos na área quando as pessoas mais precisavam trazer a balha a crise de 2015 como tem feito os governos para deixar de cumprir com garantias sociais mínimas não nos pode parecer normal de lá para cá as gestões de governo incluindo essa de Vítcio e Castro deixaram de prover complementação de renda para as famílias mesmo com a lei em vigência em 2019 e em 2020 ou seja considero aqui outro descumprimento das leis com afetação na gestão das contas públicas vimos a importância do auxílio emergencial federal de 600 reais conquistados pela oposição no ano passado inclusive mantendo o nível das atividades e a arrecadação de impostos no estado do Rio de Janeiro a arrecadação de ICMS teve uma melhora a partir do segundo semestre do ano passado com o resultado final do ano positivo eu estou dizendo isso exatamente para reafirmar que não há justificativo para descumprimento das garantias mínimas legais sociais né então o meu voto pela rejeição das contas que são apresentadas em conjunto eu gostaria de deixar meu presidente eu gostaria já de deixar consignado o meu voto contrário porque infelizmente tem outra audiência importantíssima tanto quanto esta entendeu que eu tenho que ficar um pouco aqui e um pouco lá mas de qualquer maneira eu gostaria de deixar consignado mas eu queria tanto que o deputado Márcio Faixico fizesse isso também eu já passei lá antes deputado Márcio Faixico tá certo eu e Zeidão e o presidente eu vou voltar presidente não eu e o deputado deputado Eleomar salvo engano temos que votar as contas do TCE também eu voto tudo contrário claro não não claro porque veja bem então tem que conseguir não voto tem que conseguir não voto então vossa excelência não você tem que eu então eu vou acolher os votos como voto deputada Zeidão eu também quero deixar consignado o meu voto para participar da outra audiência em que eu tenho fala eu declaro aqui o meu voto favorável com o relator e eu quero destacar só os três pontos por conta do meu voto justificando eu destaco os fatos colocados aqui apresentados pelo deputado Luiz Paulo mas a minha avaliação aqui é de que o impeachment do governador Huitzel já foi devidamente levantado sobreposto no julgamento realizado pelo Tribunal Especial Misto quero ressaltar também o período das contas dessa gestão de 2020 que é preciso levar em consideração o período de pandemia que nos pegou de surpresa em todos os setores então a economia nossa economia que já enfrentava os desafios aí conhecidos por todos veio agravar a condição dos investimentos aqui no Estado principalmente na área social e não obstante a qualidade técnica do parecer elaborado pelo TCE a comissão considerou ainda quanto às irregularidades apontadas o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas que se manifestou em desacordo com o corpo instrutivo do tribunal opinando pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo então eu quero aproveitar para consignar também meu voto favorável na segunda votação deputado Azeidan deputado Marcos Miller eu estou votando favorável às contas do Tribunal de Contas do Estado favorável é favorável contrário favorável a essa senhor presidente demais membros senhoras e senhores eu voto favorável às duas contas apresentadas pelo DCE então deputado Marcos Miller vota favorável à aprovação das contas de governo e se você já já submeteu de contas ainda não vai submeter eu voto favorável acompanhando o relator deputado Márcio Canela deputado Anderson Moraes também votou favorável e eu quero consignar o voto aqui do suplente deputado Charles Batista já deu sete só para consignar o voto do suplente Charles Batista que votou favorável então são cinco votos a dois posso fazer uma observação deputado Márcio deputado Luiz Paulo eu fiz essa observação no ouvido do deputado Márcio Canela até quando a oposição por causa da pandemia de 2020 na separação das contas podia ter uma consideração especial com o governador Cláudio Castro vossa excelência não deixou ficou guardado no coração deputado então cinco votos a dois estão aprovadas as contas de governo Wilson e Cláudio Castro já então passando o presidente em votação o ofício 016 de 2021 passando a palavra para o relator deputado Márcio Canela para emitir o seu parecer sobre as contas do TCE quero agradecer a todos os deputados e deputadas pela aprovação do meu parecer das contas do governo e agora em ato seguido vamos votar para as contas do Tribunal de Constituto do Rio de Janeiro ofício 16 de 2021 que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Constituto do Rio de Janeiro relativo ao exercício de 2020 e relator das atividades do Tribunal durante o exercício de 2020 diante da fundamentação apresentada do parecer entendo que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro ao dar a execução da lei orçamentária referente ao exercício de 2020 pautou seus atos pela legalidade e zelo na aplicação dos recursos que lhe foram destinados retratando a documentação apresentada a exatidão dos demonstrativos contáveis e legitimamente dos seus atos dessa forma apresenta o parecer favorável concluindo por projeto de decreto legislativo para aprovação das contas de gestão do Tribunal de Constituto do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2020 acolhendo as razões apresentadas do parecer aprovado pelo plenário daquela corte esse é o parecer senhor presidente então como vota deputado Luiz Paulo senhor presidente meu voto é convergente convergente apoiando o relator sim convergente é bom falar alto que não é sempre então tem que falar alto deputado Marcos Miller como vota acompanha o relator deputado deputado Azeidan já conseguindo o voto apoiando o relator deputado Eleomar já conseguindo o voto apoiando o relator e eu voto favorável então são Anderson também sete votos favoráveis acompanhando o relator deputado Marcos Canelo então portanto as contas TCE aprovadas passo a palavra ao deputado Marcos Canelo presidente da comissão de orçamento agradecer a todos mais uma vez pergente o resultado apurado é a comissão de orçamento Finanças Fiscação Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é ingressada nessa queda legislativa com o projeto de decreto legislativo aprovado das contas de gestão do poder executivo estadual referente ao exercício de 2020 bem como o projeto de decreto legislativo aprovado das contas de gestão do tribunal de contas do Estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2020 nada mais havendo a tratar agradecer a todos presidente só uma questão de orçamento visto que eu emiti o voto escrito eu gostaria também que vossa excelência autorizar será publicado nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos dou por encerrada a presente reunião obrigado a todos e fico com Deus obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto